Quem voou, deixa bem, queijou Leite onde vem, o neve aonde vão O que eu creio, são teus lindos, sol e sua areia Tão cheio de amor, o sol brilha no infinito E aquece o mundo a fim O que importa é saber quem sou Desde onde vem, lembra onde vou O que eu só quero é o seu amor E me dar a vida, e me dar calor Vou me condenar por ser vagabundo Mas o meu destino é viver ao lé Ser vagabundo é o próprio mundo Imaginar no céu azul Quem voa é saber quem sou Desde onde vem, lembra onde vou Eu só quero é o seu amor E me dar a vida, e me dar calor Como colina, surre sem vagabundo A soma de cina, bebeira ao lé Sem vagabundo é o próprio mundo Que vacabundo é o seu amor E me dar a vida, e me dar calor Sorelhão, José C.B. Se vai voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Se meu astral não tá com nada Vou tomar cerveja com os amigos Ela não tem culpa nos meus cheios Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me pensa Meu coração me está no outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividir Uma diz que eu sou um bom mar A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com o azul Não ensaria nesse barato Vou ter que fazer só um apelido Porque não faz o certo que eu faço Vou ter que fazer só um apelido Porque estamos comemorando o aniversário do José C.B. Começando já, já tem delã, hein? Essa aqui é a especial Essa aqui é a especial Alô, meu amigo, Rairo, né? Sai no estado Cidade do Pará Está na nossa honra Honrosa a polícia militar Não pode marcar presença Mas obrigado pelo carinho Viu, tá assistindo a gente Valeu, Rairo! Alô, meu Pará! Doente de amor Não acolhe remanço Na vida tortura Com a flor da noite E mamboate Aqui na zona do sul Adoro amor Vem com outro amor E assim te cura Vem curar a dor Nesse mal de amor Nesse mal de amor Na boba de azul E quando a noite Nós se agonizamos No clarão da aurora Os integrantes A vida no outro Se foram dormir E a dama da noite Estava com medo Também foi bom Fechando-se as portas Só se eu de novo E me guixei Eu saí de que cheio Seu no seu rumo Lembra o rumo de bom Olho vagamente Me lembro que sou Lima do ar Se é que dá sombra sul E eu bebi demais E não consigo E não consigo Me lembrar O cigarro Qual era o nome Daquela mulher Amor da noite Na moate azul Obrigado meu parceiro José Cedês Parabéns Obrigado pelo convite Bom prazer estar com você E aos seus convidados Muito obrigado pelo carinho Fiquem com o Caponhoto Zuni Porto Caponhoto Zuni E meu parceiro da Irlanda Obrigado gente Muito obrigado Valeu José Cedês História José Cedês Eu sempre avisei Ao coração Adio Saudade Sentimento Sentimento Frio Esquece coração Que o amor é de brincadeira Só temos a saudade Com a companheira Por se assim brilhar Meus olhos Daqueles olhos Me perdi Naquele olhar Por se assim brilhar Meus olhos Naqueles olhos Me perdi Naquele olhar Agora estou perdido No amor Esse amor inconstante Demais Amando e desamando Uma paixão É rede Esquece coração Que ela é passageiro Eu quis e você quis E ela não quis mais Amando e desamando Uma paixão É rede Esquece coração Que ela é passageiro Eu quis e você quis E ela não quis mais Segue apanhando ao vivo No aniversário O meu parceiro José C.D. Ontem Ontem retornei Na areia Branca e ardência Então te esperei Ouvei teus risos E eu te ouvimos E uma onda E trouxe aos meus velhos E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei E uma Só por ti Esquei na areia O teu lindo rosto Sempre sorri Sempre sorri Tão bem Se em mim A onda Mas Tudo apagou A mesma Esperança Sem se encontrar E eu chamei Chamei Aline Estou aqui E eu chorei Chorei E uma Só por ti E eu chorei 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 Alô meu parceiro Robson e Flávio Neto da Raiz Amargas Pra vocês com carinho Robson e Flávio Neto da Raiz Amargas, aquele abraço Pô, seu João do ACD, eram dois amigos e sem parar Voltando pela vida em um plano Levanto de som, em cidade em cidade E ser o dom, com seu caminhão Com muita luta em sacrifício Para apanhar em dia a prestação E aí, Marcinho! O empregado passa sem bater Suas viagens é de terminar De cansar, de comer e deixar Todos amigos, o resenca já E a ser pai do primeiro balão Valeu, balão! A chuva fina e a pista molhar Com uma careta por um cinchão Mas como todos tem a chuva fina Com uma voz, se não me for E agonizante nos braços comigo E se vá conhecer meu filho Porque eu não vou Eu uso essa corneta desligada aí É pra economizar som Pode ser lá dentro do meu carro Que eu tô prestando de duas Vá ligada! Vá ligada! E aí, ampe vô? A recordagem é o melhor E aí, a gente está Você pode E aí, ampe vô? Você pode Ampe vô? E aí, ampe vô? E aí, ampe vô?